Leis de incentivo, um desafio para os artistas financiarem seus projetos. E na nossa entrevista de hoje, vamos fazer um balanço sobre a greve. E fique ligado, nessa semana tem debate dos candidatos à Prefeitura de Ouro Preto. Olá! Leis de incentivo são ferramentas de arrecadação de verba com descontos do imposto de renda de empresas e até mesmo de pessoas físicas. Só que a burocracia para aprovar esse tipo de projeto é grande. E muitas vezes, grupos e artistas não conseguem cumprir todas as exigências. Vamos, né gente? Estou enrolando aqui, mas vocês vieram ver como se faz o projeto. Eu não sei. O papel está aqui, a caneta. Está tudo arrumado, pesquisa. Ok? Vamos lá. O edital está aqui? De uma forma bem humorada, o monólogo mostra o drama de um artista ao ter que lidar com projetos, editais e planilha. Toda essa angústia de vivermos neste tempo com a alma projetada para um lugar, não um corpo. Em meio a papéis, a editais, as leis. Eu acho que a maioria dessas profissões não estudaram para fazer planilha Excel. Tem sempre um especialista disso. Para diminuir os custos do projeto, muitos artistas são produtores do próprio espetáculo. Hoje o artista tem uma nova função, que é ser empreendedor de si mesmo. E isso parece o caminho, mas isso é em volta. A gente realmente tem que, no processo de criação, de estudo do teatro, no nosso caso, você também tem que estudar e entender o mercado. E para que o projeto atenda às exigências dos editais, muitos artistas procuram a capacitação. A capacitação, ela dá mais ou menos uma pincelada do que é a legislação cultural vigente, quem pode e quem não pode apresentar projeto, quais são as características desse edital especificamente, o modelo do formulário, como deve preencher um formulário. Quando os projetos são aprovados por meio das leis de incentivo, o incentivado recebe um certificado que o habilita a ir ao mercado empresarial buscar patrocínio. Qualquer empresa que pague regularmente o seu ICMS, a gente trabalha com a dedução do ICMS, ela é um potencial incentivador. Desde a criação em 1997, a Lei Estadual de Incentivo à Cultura foi alterada apenas uma vez. Além da preocupação com a papelada, os artistas do interior do Estado buscam a descentralização. E essas capacitações que a gente abre é para a gente mobilizar todo o interior, para que venham projetos de todo o interior para fazer jus ao nome da lei. Para ampliar a captação de verbas, muitos artistas buscam outras formas de fomento, o Fundo Nacional e o Estadual de Cultura. Eu acho que a saída, o governo tem pensado nisso, já os governos têm pensado nisso, que é essa modalidade de fundão, onde os editais, as próprias comissões de avaliação dos projetos, elas avaliam o projeto e aí elas concedem já o recurso financeiro. O Fundo Municipal de Cultura da cidade, o FUNCUT, foi aprovado em 2011. E para saber mais informações sobre a lei, basta entrar no site ouropreto.mg.gov.br. No último dia 17 de setembro, a Associação dos Docentes da UFOP, a Adufop, declarou encerrada a greve dos professores da instituição, acompanhando uma decisão geral do Sindicato Nacional dos Professores Federais, o ANES. Em uma das paralisações mais longas dos últimos anos, nem todas as reivindicações da categoria foram atendidas. Por isso, hoje, o Plano Aberto conversa com o professor José Rubens Jardilino, vice-presidente da UFOP, para fazer uma avaliação desse período de paralisação e ainda falar sobre a perspectiva sobre a carreira docente. Professor, seja bem-vindo ao Plano Aberto. Depois desses quatro meses de paralisação, o que foi de ganho, o que ainda precisa ser revisto na carreira docente federal hoje? A paralisação teve um ganho político. Nunca a carreira e a categoria teve uma greve tão significativa no âmbito nacional. Mais de 60, quase todas as universidades, reivindicando, não salário, mas reivindicando a melhoria da carreira, que desde os anos 90, nós temos lutado para a melhoria da carreira daqueles que estão e daqueles que chegarão à universidade. A gente pode dizer que teve ganho, sim. Além dos ganhos políticos, nós tivemos problemas, porque o governo fixou a sua discussão numa tabela de reajuste salarial. Não era isso que nós pretendíamos, não era isso que nós queríamos. Nós queríamos melhorar a carreira dos professores, que já vem sendo sucateada desde os anos do Fernando Henrique Cardoso. Então, hoje, a gente pode dizer que o plano, que a PL, que a lei que está no Congresso Nacional, não nos favorece muito. Os que estão na carreira, os que estão no topo da carreira, podem ter algum ganho, mas os que estão começando, que estão chegando na universidade, terão muitos prejuízos na carreira docente. Bom, professor, mesmo não sendo atendidas todas as reivindicações, a categoria optou por retornar as atividades. A partir de agora, como os professores pretendem buscar do governo as soluções para os seus pedidos, para as suas reivindicações? É claro que a sociedade civil tem que entender que nós não fazemos greve porque queremos. Nós fazemos greve porque é uma forma de reivindicar os nossos direitos. Nós nunca queríamos deixar quatro meses de greve. Esse 100 dias de greve foi proposto pelo governo, porque desde o primeiro dia, o ministro da Educação disse que nós teríamos até 31 de agosto para resolver o problema. Nós queríamos imediatamente que sentássemos na mesa de negociação para discutir as nossas negociações. Isso foi postergado, postergado, e acabou a greve se alongando tanto. O que eu diria é que hoje a greve pretende continuar no parlamento, nas discussões onde está a PL para ser discutida. Ou seja, o foco da nossa atenção, da nossa política hoje, é continuar a luta porque não vai terminar no dia 31 de agosto. Isso se prorroga até praticamente no final do ano e nós vamos lutar no parlamento com os senadores, com os deputados, tentando reverter em boa parte os prejuízos que a carreira docente terá ou teria caso esta lei fosse na íntegra aprovada. Professor, algumas pessoas questionam, principalmente os estudantes, se essa greve pode voltar em um curto prazo de tempo. Isso é possível? Olha, eu não posso dizer que não, porque isso é uma decisão do sindicato de toda a categoria. Mas a experiência nos diz que, depois de uma greve longa, isso se organiza a partir dos outros elementos, dos outros sujeitos de discussão política que nós temos para encaminhar os projetos nas comissões do sindicato, junto com o governo, nas comissões individuais, nas entidades sindicais e também o acompanhamento disso ao longo do período. Até 2015 nós temos uma proposta que o governo vai elaborar. Eu diria que a curto prazo isso não é possível acontecer. E os alunos estão conosco. Eles estiveram nessa greve, eles estão conosco e compreenderam isso na luta pelas melhores condições, inclusive deles que serão futuramente professores ou não. São profissionais de todas as áreas. Sim. Professor, o Sindicato Nacional Andes divulgou um documento com uma agenda de atividades que serão adotadas após o fim da greve. Como a UFOP, a universidade, vai acompanhar esse calendário? A do UFOP está atenta ao calendário. Nós temos representação da associação em Brasília, na Comissão Nacional. Nós vamos acompanhar tanto através da mídia, através dos elementos de tecnologia e vamos acompanhar na central sindical interna com comissões, organizando comissões para debater a questão da carreira, a questão que não foi nem dita pelo governo, nem discutida pelo governo, que são as condições de trabalho. As condições de trabalho foram omitidas nessa discussão do governo. A categoria entrou em greve por questões de ampliação da nossa carga horária, de ampliação das condições de trabalho. Nós fomos sucateados, a universidade cresceu muito e as condições não foram ajustadas para o tamanho desta universidade e das universidades federais no Brasil. Professor, obrigada pela participação aqui no Plano Aberto. Mesmo com o fim do movimento grevista, as atividades dos sindicatos nacionais e regionais continuam. Acesse andes.org.br para acompanhar notícias do Sindicato Nacional ou então adufop.com.br, site da Associação dos Docentes da UFOP. Pela primeira vez em Ouro Preto, os veículos de comunicação se uniram para realizar um debate entre os candidatos à Prefeitura da cidade. O debate será dividido em seis rodadas, que envolveram perguntas feitas pela comissão organizadora e entre os próprios candidatos. Nas perguntas entre os candidatos, haverá também réplicas e tréplicas. O debate é o resultado da parceria entre TV UFOP, TV Inconfidentes, site ouropreto.com, Jornal O Liberal, Jornal Voz Ativa e Rádios Itatiai Ouro Preto, Província, Real FM, Sideral e UFOP Educativa. O debate acontece nesta quinta-feira, dia 27 de setembro, às 9 da noite, no auditório do IFMG. Você pode acompanhar ao vivo na TV UFOP pelo canal 31, pela Rádio UFOP Educativa na sintonia 106.3 FM e pelas demais emissoras de rádio e TV. Vai ser uma boa oportunidade de conhecer melhor os candidatos à Prefeitura da nossa cidade nessa reta final. E ainda dá tempo de conhecer as propostas que cada um tem para atuar em Ouro Preto. No plano de governo dos candidatos, você tem acesso ao planejamento de gestão que eles propõem. No nosso blog, tvufop.blogspot.com, você tem acesso a todos os planos. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.